A paz do Senhor para os irmãos, graça e paz. Iremos começar o dia lendo um salmo para a meditação de todos os irmãos. Todos os Espíritos, muitos, às vezes, não sabem nem ler, mas podem ouvir. O salmo é o número 1, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Ele diz assim, capítulo 1 dos salmos. Diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores congregarão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Um salmo para a nossa meditação nesta manhã. Para todos, oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã gloriosa. Nesta manhã em que o Senhor abre nossos olhos, nossa boca, dá o nosso entendimento, dá a nossa alegria, a nossa felicidade. Mesmo que o coração esteja passando por momentos difíceis, mas o Senhor está conosco, o anjo do Senhor acampa ao redor de nós. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, para que o Senhor visite a cada inscrito do meu canal nesta manhã, aquele que está em casa sem nada a fazer. Meu Senhor, abre a porta de trabalho para ele, Senhor. Senhor, sabemos que a situação é difícil, mundialmente complicada, mas sabemos que Tu és justo. Senhor, visite ao nosso irmão que está enfermo, nos hospitais que estão com doenças malditas, incuráveis, mas que o Senhor pode curar. Senhor, visite, Senhor, meu Deus, a cada membro deste canal, a cada inscrito deste canal. Visite, meu Senhor, agora, no seu lar, no caminho indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, na moto, na bicicleta, meu Deus, no Uber, no seu carro particular. Que o Senhor, que o anjo do Senhor, acampe ao seu redor, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando a todos. Amém. Amém.